Bom telespectadores, ao meu lado o doutor Maurício Irata, um dos principais endocrinologistas do nosso país, o nosso quadro Saúde e Qualidade de Vida. Obrigado por nos receber aqui, doutor Maurício. Obrigado a você. Doutor Maurício, nós temos visto muito a adesão do jejum intermitente. Qual o efeito que isso causa e que melhora na vida do ser humano, doutor Maurício? Bom, os estudos do jejum intermitente, eles começaram na verdade com estudos como prevenção de envelhecimento. Então tem vários estudos multicêntricos aí que verificaram que se a pessoa come menos, pela teoria, ela vive mais. Então a base seria essa. Agora tem saído muitos estudos em vistas médicas respeitadas, como o New England Journal, como o JAMA, Journal of Medical Medicine, que ele é benéfico em alguns tipos de pacientes, como os pré-diabéticos, como os pacientes que têm sobrepeso ou obesidade com a insulina um pouquinho alterada. E realmente a gente observa que, principalmente para homens, ele tem um bom efeito. Então a pessoa reduzindo a insulina, em vários tipos de horários, ela consegue ter várias melhorias e a principal delas é na inflamação. Então, hoje o mais prático da gente fazer, não faço sozinho, por favor, o policiante é um profissional de saúde. Isso é muito importante o que o doutor está falando, né? É o clássico 16 por 8. Então, o que é esse 16 por 8? São 16 horas de jejum, 8 de janela de alimentação. Então, por exemplo, digamos que você jante 8 da noite. Então você faz 16 horas de jejum, pula o café da manhã, a almoça, a meio dia. Nos estudos, verificou-se que o melhor efeito, principalmente em pacientes pré-diabéticos ou diabéticos, ou que têm aquela gordura visceral, aquela dura de barriga, verificou-se que o melhor efeito é quando você faz o jejum que você suprime o jantar. Mas muito cuidado, porque pode ter efeito colateral, tem que ter um acompanhamento médico, a pessoa tem que ter exames em ordem, porque você pode desencadear desidratações, ou incemias, etc. E mais bem realizado, bem prescrito, o efeito realmente é muito interessante. Eu mesmo faço. E não é que o jejum, ele não é que deve ser encarado como religião, ou nada disso. A gente faz a análise do paciente, muitos não toleram, mas em pacientes que toleram, que tem uma indicação científica. Ele tem uma propriedade de diminuir o peso e de diminuir a inflamação muito interessante. Muito bem. Dr. Maurício Hirata, muito obrigado por nos receber aqui na sua clínica, um dos mais renomados endocrinologistas do nosso país. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.